A RONGE DE MINFICA LOURGE 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 Um jogo de menor em expressão Porque efetivamente, praticamente, duas equipas que vão regressar aos 7-10 Atenção! A PULSE E UM GOOOOOOOL!!! LUMUNGO!!! Exatamente, ainda não está a justificar Atenção, olha aí a velocidade do Lumungo Está na cara de um guerreiro, o que é que vai fazer? É um GOOL!!! LUMUNGO!!! Cá está ele nas imagens! Ali bem, o Nani a conquistar a bola Vai tirar o cruzamento, ali para o Lumungo O que é que vai fazer o atleta? Vai tirar! E é o GOOL!!! GOL da equipa do Benfica E cá está o branco! Alguma abertura, alguma falha do adversário para dilatar ainda mais a vantagem Como pode agora aqui acontecer Atenção, está feito! Estava a falar e está feito E a oportunidade de repetir a façanha Parte para a bola do Lumungo Atirou e é o GOOL!!! Está aberto o ativo aqui no Vale do Romeiro É o família dos braços É a dor É a dor É a dor É a dor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL